Estamos em pleno mar, doido no espaço brinco luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam trás. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavido poeta? Oh, quem me der acompanhar-te a esteira que semelhe no mar doido cometa? Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gasas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar o mano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral! Que tétricas figuras! Que cena infame, viu? Meu Deus, meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Irrisse a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delir, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros. Vibrai, rijo, chicote, marinheiros, fazeios mais dançar. Irrisse a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam. Irrisse Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, Dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade e tanto horror perante os céus. Oh, mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares do fão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algós? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, diz-lhe o tu, severa musa, musa liberre, maldaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosquiados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o purão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite. E risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ô mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto estiborrão? Astros, noite, tempestades, rolaidas imensidades, varreios, mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerre as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvesse enroto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o briga imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca-se, pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. da etérea plaga. A CIDADE NO BRASIL